Bom, cenas de um acidente, parece que um motoqueiro atropelou uma senhora aqui na avenida JK, né? A rodovia dos Romeiros, aqui na igreja de Santos Reis, ao lado. Felizmente o Corpo Bombeiro já chegou para fazer socorro, mas esse é um ponto que a Prefeitura de Trindade, o Governo de Goiás, a Getop, precisava dar uma olhada com carinho, aqui é muito perigoso.